Quem vazou o Sword Shield? Você sabe? Eu não sei, mas alguém sabe e vai dar treta. Saudações, como falado, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, hoje eu trago um plantão rotom aqui com vocês, sem muita edição, mas pra conversar e passar algumas informações pra vocês ficarem ligados. No final dessa edição teremos um pouquinho de spoilers do anime Pokémon. Não se preocupe, eu vou avisar você se você quiser se esquivar, eu vou dar um tempinho pra você desaparecer do vídeo. Beleza? Não esqueça de deixar aquele seu like pra dar aquela força. E também se você quiser se tornar um membro do canal, o botão está aí embaixo. E também não esqueça de participar da nossa comunidade do Discord, porque é uma comunidade linda e maravilhosa e é isso aí. Bom, vamos lá então, vamos conversar sobre o que está acontecendo no mundo Pokémon. Já faz um tempo que eu não trago um plantão aqui e eu acho que agora é a hora. Bom, vamos pro passado? Um pouco pro passado? Pois é, a Pokémon Company hoje revelou um trailer de Pokémon Sword Shield, aonde faz a revelação das midforms e também das formas finais dos iniciais de Sword Shield, no caso de Grooke, Sobble e Scorbunny. Isso deixou a comunidade um pouco nervosa, porque era um dos maiores pedidos da comunidade. Eles mesmos acabaram fazendo uma votação, uma enquete, naquele clube secreto do Pokémon lá no Japão, aonde perguntaram se eles queriam ou não acompanhar as midforms e as revoluções dos iniciais. E, lógico, essa votação acabou favorecendo o pessoal que sim, que queria acompanhar, mas ninguém acompanhou até o lançamento. Porém, essas informações acabaram saindo num trailer oficial hoje, tá? Então a gente pode acompanhar aqui algumas cenas desse trailer. Inclusive, eles também acabam fazendo a revelação do Gigantamaxim do Snorlax. Pois é, lembrando que oficialmente, por trailers, essa informação ainda não havia surgido, tá? A não ser por leaks e datamines. Bom, agora, falando de leakers, né? Os leakers são famosos aí por vazarem os conteúdos de jogos e tudo mais. Saiba que a Pokémon Company está processando. Na verdade, ela está entrando em um processo para conseguir processar quem foram os responsáveis em vazar os jogos Sword Shield. Na verdade, informações sobre os jogos, principalmente as primeiras informações que nós conquistamos ali, né? Entre o dia 1º até o dia 3, 4 de novembro, aonde começaram a surgir informações sobre os jogos Sword Shield. Principalmente, scans do guia de Pokémon Sword Shield, onde mostrava o Machamp. Nessa matéria da Forbes, é possível acompanhar aqui um pouquinho do que a Pokémon Company está tramando, né? Eles basicamente querem entrar num processo. E quem foram os responsáveis no vazamento dessas informações? Que são informações confidenciais. E ferem, obviamente, a Pokémon Company e todo o seu conteúdo, né? Isso pode ser muito prejudicial, inclusive em vendas. Então, obviamente, eles estão no direito deles, não só de processar, mas até mesmo de ganhar um processo. E eles querem ser indenizados por quem vazou essas informações. Você pode ir pra pensando, ah, mas deve ter sido um carinha ali da esquina que vazou. Esse cara não deve ter um tostão furado no bolso? O problema, eu acho que não é esse o foco, né? Não é só o foco em quem foi lá e colocou na internet, mas sim quem cedeu essas informações para esse cara ir lá e postar na internet. É exatamente nessas pessoas, né? Esses são os verdadeiros alvos ali da Pokémon Company, no qual eles querem processar. Você pode acompanhar, inclusive, na descrição do vídeo, esse arquivo PDF aqui, aonde é mostrado o processo, tá? No qual está sendo feita essa investigação. E aqui você pode ver, inclusive, algumas screenshots de Discord, porque foi um dos locais que mais foram alvos desse tipo de vazamento. E lógico, a gente pode acompanhar também vazamentos no Twitter, no Facebook e por aí vai. Então, aqui tem diversos exemplos de screenshots dos vazamentos. Eles não têm os nomes das pessoas que vazaram, porém, eles têm quatro nomes de usuários no qual eles estão se focando, tá? E agora, eles entraram com uma intimação com o Discord e o 4chan para que eles colaborem na investigação para descobrir quem são os responsáveis pelos vazamentos. É uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado com a Pokémon Company. Eu já havia falado isso no Twitter na época que os lançamentos aconteceram e quando um canal gringo, que foi o do Rufflet Rollet, levou um strike da Nintendo por ter compartilhado informações confidenciais que, na verdade, todo mundo já tinha compartilhado, né? Mas a Pokémon Company, a Nintendo, começou a agir naquele dia e deu strike numa galera. É óbvio que eles querem dar um exemplo, né? Eles querem pegar a pessoa e colocar ela ali como exemplo, para que isso não aconteça mais. Você não quer ser o exemplo, obviamente. E é o que eles estão fazendo, né? Eles querem processar, eles querem ir atrás. Provavelmente, eles devem acabar processando também essa pessoa que vazou, mas, sem dúvida, o foco mesmo deles é quem foi o responsável em ceder esse material para que, assim, essa pessoa pudesse postar na internet. Esse, sem dúvida, é um dos grandes pontos aqui. E eu acredito que eles devem conseguir encontrar. Essa não foi a primeira vez, esse ano, que uma empresa de jogos acabou processando, né? Inclusive, um leaker, né? Uma pessoa que vazou. No Fortnite, aconteceu a mesma coisa com um usuário que acabou vazando informações sobre essa segunda temporada, né? Esse capítulo 2 aí que tivemos do Fortnite. Então, a Pokémon Company simplesmente está exercendo, né? O seu direito pela sua propriedade intelectual. Os caras foram lá, pegaram na má fé, vazaram duas semanas antes do jogo sair, já tinha informação e virou uma bola de neve. E, lógico, isso prejudica, de alguma forma, as vendas deles. Vocês podem concordar ou não concordar com isso. Vocês podem querer ver o circo pegando fogo, vocês podem achar que é besteira, enfim. O problema é que você possa ter com a Nintendo, com a Game Freak e com a Pokémon Company. Não importa. Isso aqui é direito deles e eles têm direito de correr atrás disso. Obviamente. Mas não se preocupe você aí, dono de Discord, dono de um canal, dono de um site. Você provavelmente não será processado pela Pokémon Company por ter compartilhado as informações que já estavam na rede. Afinal de contas, você simplesmente passou a informação. Mas, obviamente, a fonte deve ser processada e, se for encontrada, deve sofrer um processinho de milhões de dólares, né? Bom, vamos ver no que vai dar, mas quero saber a opinião de vocês sobre essa situação. Bom, pulando desse assunto de processo, né? Por mais que a gente acredite, a Nintendo acredite também sem que esses vazamentos possam ferir de alguma forma o seu conteúdo e até mesmo prejudicar nas suas vendas, a gente não pode esquecer de pontuar aqui que o Sword Shield teve vendas muito positivas. Os jogos venderam seis milhões de cópias só na primeira semana, tá? Inclusive, eles bateram um recorde aí no Nintendo Switch, já que as vendas também superam outros títulos exclusivos do Nintendo Switch como Super Smash Bros. Ultimate que somou cinco milhões de cópias em sua primeira semana. Então, o Sword Shield aí teve uma venda altíssima até mesmo em comparação a outros jogos da mesma plataforma. Obviamente, também ultrapassou nas vendas, né? Do jogo anterior, no caso, os jogos Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Bom, eu acho que como fã é obrigação nossa ficar feliz pelas vitórias da franquia. É muito difícil falar de boicote quando nós estamos insatisfeitos com uma franquia que funciona assim. Eu sou completamente a favor de quando você não gosta de uma coisa você não deve comprar mas, obviamente, é muito complicado você organizar um boicote numa franquia como Pokémon. ainda que esses números são só reflexo do que a gente já conversava muito, né? Pokémon, ele tem uma fanbase gigantesca que não se importa com tantos problemas técnicos se importa mais com a aventura com a diversão e uma coisa que o Sword Shield proporciona é uma aventura é uma diversão e isso não tem o que se discutir, né? Pokémon Sword Shield é um jogo divertido possui dezenas e dezenas de problemas mas, ainda assim é um jogo muito divertido padrão Pokémon então, parabéns para o Pokémon Sword Shield eu espero que eles tenham sentido pelo menos esse calor dos fãs quando pedem por um jogo melhor nós não duvidamos que jogos Pokémon tem o poder de vendas isso eu acho que as pessoas tem que parar de se apegar não é porque vende muito porque é muito bom é claro que como fã nós desejamos coisas melhores e eu não sei como funciona cada pessoa que joga Pokémon mas muitas pessoas acabam colocando no comparativo e principalmente colocando no calendário o ano que estamos né? e Pokémon precisa evoluir muito ainda obviamente mas as vezes não é necessário essa evolução quando o seu jogo não tão evoluído vende aí 6 milhões de cópias em uma semana então é aquela questão do equilíbrio perfeito não há necessidade de mudar se você vende muito bem bom e para finalizar essa edição eu venho falar sobre o anime Pokémon encaixa mais como um spoiler então se você quiser sair desse vídeo agora é a hora não esquece de deixar aquele seu super like para me dar aquela força e tenha uma boa semana um bom restinho de semana e a gente se vê logo em mais vídeos aqui no canal mas se você quer continuar aqui e conferir um pouquinho de spoilers do anime saiba que foi revelado uma imagem sobre o Snorlax no anime Pokémon pois é o Snorlax Gigantamaxin estará presente no anime Pokémon nós podemos ver inclusive aqui isso já havia comentado com vocês naquele resumo que eu fiz dos 8 9 primeiros episódios do anime esse episódio do Snorlax se eu não me engano vai ao ar no dia 15 de dezembro e mostra o Gigantamaxin do Snorlax se não me falha a memória naquela sinopse o Ash e o Go acabam indo para a região de Galar porque está acontecendo um fenômeno muito estranho na região de Galar com os Pokémon e eles se deparam com um Snorlax desde lá eu já imaginava que poderia ser algo referente a uma Gigantamaxin do Snorlax né e está aí essa imagem e bem aqui eu vou mostrar para vocês é possível ver o Ash e o Go deitados aqui jogados em comparação ao Gigantamaxin do Snorlax que é enorme então olha só a comparação muito grande mesmo e ele estará presente no anime no dia 15 de novembro muito legal a presença de um Gigantamaxin sendo o grande debut a primeira aparição de um Gigantamaxin sendo do Snorlax vai ser bacana de acompanhar essa aventura aí com o Ash e o Go no anime queria compartilhar isso com vocês mas por um lance de spoiler para a gente poder ficar por dentro né bom pessoal essas foram as informações eu acho que muita coisa vem acontecendo no mundo Pokémon nos últimos dias né o mês de novembro foi um mês bem barulhento para Pokémon desde aquela época dos vazamentos depois dos strikes e agora processos o lançamento dos jogos o lançamento do novo anime enfim novembro foi um mês bem marcante para Pokémon e para a comunidade Pokémon eu espero que continue fazendo esse barulho agora em dezembro janeiro, fevereiro nós já sabemos que já no começo do ano as coisas começam a perder um pouco do gás até que o novo jogo de fato passa a ser anunciado e aí começa aquele ciclo de novo mas eu quero aproveitar aqui também esse momento para agradecer a todo mundo que acompanhou a cobertura dos jogos aqui no canal eu faço isso com o maior amor e carinho eu critico muita coisa em Pokémon mas assim uma coisa que eu tenho certeza que eu gosto é de Pokémon tem uma certeza nesse mundo sem dúvida é essa eu amo muito essa franquia eu gosto muito tenho um respeito muito grande pela franquia mas lógico também tenho respeito pelo meu dinheiro e por outras coisas então acabo fazendo críticas mais calorosas ainda assim espero que vocês tenham gostado da cobertura que eu fiz por aqui eu espero contar com vocês nos próximos anos se o YouTube me permitir obviamente continuar por aqui senão a gente vai ter que encontrar um outro cantinho aí do canal do Camaleão beleza? no mais é isso muito obrigado quero saber a opinião de vocês sobre essas informações e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão um abraço camuflados fui